salve rapaziada seja bem vindo a mais um vídeo aqui no meu canal do youtube estamos aqui no gta modo história estou aqui com o michael rapaziada e eu acho que estou indo buscar buscar não portar algumas coisas para estar podendo fazer o golpe que é o roupa joalheria né foi lá agora hoje tem uma banca algumas coisas se não me engano sei que tiro vai ter lá certeza vai que aquele pressão pontinha aqui ó vou boba aqui do cara lá salvei só ver o cara ó você é o cara parceiro é nós sou o cara se é louca cheira salvei a vida do só ver a bike do cara vou voltar para o que eu estava fazendo né tá na frente não e aqui passa por cima o som desse carro parece estar com os vidros fechados o som muda lá opa acho que por aqui vai robin entrega uma vanda e vai voltar para o que eu vou voltar para o que eu vou voltar para o que eu vou voltar por isso ah ele acionou o alarme Eu sou no alarme, cara maluco Polícia tá ali na frente, eu vou sair pro outro lado Que eu sou besta Ó, vamo, peguei Tapei a polícia ali Deixa eu me esconder aqui, né, até a polícia ser despistada Nada ainda A polícia vai passar ali na frente, ó, foi despistada Foi despistada, já era, rapaziada Ela pode até me ver, mas nem me viu aí, ó Foi despistada, foi despistada, já era Tchau, obrigado Aqui é poucas Bora Preparativos, né, preparativos e preparativos Agora pra onde tem que levar essa van? Eu não sei Tão perto já até, tá longe não Putz, cara, aí entra o caminhão na minha frente Ah, tava, tem que deixar embaixo da ponte aqui, ó Opa, missãozinha comprida, de boa Tem um trenzinho ali na praça, cara, vou lá ver o que que é Aproveitar que tô aqui, né O Lester tá ligando Tudo bem, Lester Temos um van de peste Bom, eu tenho uma linha no gás de peste É feito em algum labo na costa Mas dois avanços por dia vem pela cidade do norte-oeste, levando-o para o aeroporto Tudo bem, eu vou ver se eu puder pular Um Ó Mais uma coisa aí, hein E Eu Acho que vou ter que ir em outro lugar aqui, ó Pegar um carregamento Vambora, né Continuação aqui Descarregamento, né, rapaziada Pra poder fazer o golpe Vambora Ave Maria Entrou na minha frente, cara Olha o cara filmando ali, velho Olha, filmando a batida, cara louco Eu, hein Vambora Vambora Será que esse trem tá em movimento? Ele tá vindo, cara Eu acho que tá vindo Tá, mas vamos ver, calma aí Tá, mas vamos ver, calma aí O tá parado E eu tô viajando Não, tá aqui, ó Atire nas portas Ou destrua a van para ter acesso das cargas Vou tirar na porta, né Cadê a van? Essa aqui Ué, como assim atire nesse? Ué, não funciona? Ah, vê, polícia Ai, deu ruim pra mim Ué, não funciona? Tô acabando com a minha bala Ué, não abre, cara Tô acabando com a minha bala Ser que tapa Ah, vou ser preso pela primeira vez Você OC P哈 Vou ser Karl Eu vou ser preso, eu vou ser preso, não tem o que fazer não. Vamos lá, eu sou uma anestesióloga amátira. Ops, que é isso? Eu não sei se eu morrer. Eu falo esse item, tem como reiniciar, será? Primeira vez que eu perco uma missãozinha, é repetir. É isso. Ah tá, calma. Vou pela contramão agora. Que isso, cara, vacilei ali, hein? Ah, putz, cara, eu tô na minha frente. Olha, mostrou um dedo. Cadê a van? Tô chegando na van. É, brindado, cara, agora entendi, velho. Tinha de matar o motorista, eu acho, olha lá. Ah, dá sim, dá sim. Ah, foi o jeito. Deixa eu vazar. Caraca, consegui, consegui. Deu uma mancada no começo, mas agora eu consegui. Ih, tem polícia ali. Tem polícia bem ali na frente, cara, não me viu. Tem atrás também, o caminhão é lerdo, velho. Bora despistar logo. Só uma polícia demorando tanto. Boa. Consegui. Caraca, velho. Aquela hora eu tava tirando na porta, tava escrito pra tirar nas portas. Ah, doida, doida. Tá com sacanagem. É, deu bom pelo menos. Tá no mesmo lugar, né? Provavelmente. Ih, peguei o gatinho. Caraca, acho que já podemos fazer o golpe, hein? Opa. Agora, nós todos sabemos por que estamos aqui. Nós temos uma loja para levar. O plano é simples. Elegante. Escute ao Lester. Caraca, é o seguinte. O vídeo não vai ficar muito grande. Eu vou parar esse vídeo por aqui. Fechou? Vou pedir pra vocês deixarem o like, se inscrever no canal e compartilhar com aqueles amigos que curtem assistir o videozinho de GTA, modo de história. Vou parar por aqui e vou continuar o outro vídeo, senão vai ficar muito grande pra vocês assistirem, né? Vai ficar foda. Fechou? É nóis, tamo junto. Valeu. Tchau, tchau.